Se você acha que a sua história começou aqui, pois, na verdade, ela começou muito antes. A história das crianças do vida teve início com um sonho. E hoje, já são mais de 2 mil sonhos realizados. 2 mil jornadas começaram aqui, no Centro de Fertilidade, e ganharam o mundo. Nossas primeiras gestações não são mais bebês há muito tempo. E seguimos dando a vida à geração que vai conquistar o futuro. O marco de um bebê 2 mil representa o sucesso da Clínica Vida. O Vida Centro de Fertilidade cresceu de uma maneira muito rápida, mas muito bem sedimentada. E um trabalho primoroso do laboratório, no cultivo embrionário, no desenvolvimento desses embriões, faz com que a gente tenha esse resultado. Gestação. Então, é fantástico para a gente saber que estamos ajudando tantas famílias a realizar o seu sonho, que é a gravidez. A gente acredita na qualidade. Como é que a gente pode dar a maior qualidade para cada tratamento? Então, eu acho que o sucesso e tantas vidas são por conta dessa perseverança dentro da qualidade. Qualidade em tudo. No atendimento, no acolhimento, em cada etapa técnica que a gente está fazendo. Como é que a gente pode melhorar? O nascimento do bebê 2 mil da Clínica Vida Centro de Fertilidade significa a realização do sonho de 2 mil famílias. E isso nos alega, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas e as famílias a realizarem seus sonhos. A CIDADE NO BRASILIAS